Ok, então, chegaste hoje, é o primeiro dia? Sim, é o meu primeiro dia aqui. Estás a gostar? Estou a gostar bastante, sim. É? Sim, estou a gostar bastante. Tu praticamente vens cá, qual é a tua paixão aqui pelo Comic Con? Sim, eu já tenho vindo cá em todos os anos, então, não cá, não tradição. O que é que estás à espera para este ano? Para este ano? Seja cada vez melhor, com as celebridades. Estás à espera de conhecer alguma celebridade? Estás à espera de conhecer uma celebridade? Estás à espera de conhecer alguma celebridade? Estás à espera de conhecer um pouquinho mais uma celebridade?